Música Logdão impede o governo, halo, recenseamento eleitoral e a Austrália. Ministro de Negócios Estrangeiros na cooperação Adelsija Xavier Reis Magno, foi o encontro do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, e o Palácio Presidencial Bairro Pt. Dili, e a terça-semana no Jateteng, recenseamento eleitoral e a diáspora, a nesta Inglaterra, no Portugal, Lá Udiag, mas o CNE consegue o recenseamento eleitoral e a Austrália, também o lockdown. O recenseamento e a diáspora, Lá Udiag, Barac Macbá, barral o registro para truque a serninha cartões, Barac Lio e Inglaterra, quase mil e tal, quase 2 mil e tal, depois me contato com assuntos consulares para ter nome concreto, e depois me sigo a Portugal. Tamba situação de pandemia, mas bem, a Embaixada Timor-Nerwané, esforço alunico por rodear o recenseamento eleitoral. A Austrália não está na situação, se o lockdown é relativo, então, o CNE não consegue. Mas bem, eleição vai rolar o fato. Eleição se tenta para rolar, mas agora depende da situação em Railara e a Austrália. Se o permitem, está rolar. O verdadeiro sucesso está, já foi o recenseamento eleitoral, registro no eleitor, Rion Atos Ualo Limanulo, Atos Hat Ualo Nulo Resengitu, NBC participa em eleição presidencial TINANÉ. E aumenta uma caça com para o eleitores, TINAN Rion Ruah Sanulo Resengitu. Tamba, TINAN Rion Ruah Sanulo Resengitu, eleitores neve participa em eleição, e a DET, Rion Atos Hitu, Ualo Nulo Resenghat, Atos Rua, Ualo Nulo Resengen. Além de, o oitavo governo, neve lidera o primeiro-ministro, Taurumat Andruak, e o ministério da administração estatal, decidiu na centro de votação da eleição presidencial TINANÉ, Rion Atos Rua, no estação voto, Rion Atos Tolo. Centro de votação da eleição presidente TINANÉ, Barak Liu, bem-heira compara a eleição TINAN Rion Ruah Sanulo Resengitu, também, e o momento, neve centro de votação, e a DET Atos Ualo, Ualo Nulo Resengen Lima. Bem-vindas, as menis, ZMN.